Eu quero saber da sua passagem na praça é nossa, mulher. Ah, foi muito bom. Foi um personagem muito bacana. Eu queria saber por que acabou. Foi demitida, né? Mas não, mas tem razão. TV é foda. É. TV... Uma conta dos seus personagens. Um ano lá na praça. A Margarida foi uma personagem que surgiu porque não tinha muita mulher na praça. Tem a Marley Cevada, que é maravilhosa. Amo. Deve aqui. Maravilhosa. Ah, mentira, sou apaixonada por ela. Amo. Demais. Marley. Só que as personagens dela não são mulheres, né? A Nina, que é uma menina, e o Sangue, que é um homem. E agora tem a diarista, que é espetacular. Agora tem um monte. Mas na época lá que eu entrei, foi 2016, se eu não me engano. É. Só tinha a Marley de humorista, de protagonista ali das histórias. As mulheres maravilhosas ali atrás. Jana, as meninas que fazem também as participações, mas não tinha personagem. E a mulher do Carlos, aquela primeira também? Ela tinha saído. Ah, já tinha saído? Andréia. Andréia. Andréia tinha apenas saído, e eles falaram, puxa, a gente não quer deixar sem a figura da mulher engraçada na praça. Aham. E aí, eu trabalhava no Pânico na época. Sim. E aí, me chamaram pra fazer um teste. Ah, um teste, eu vou, né? Bora lá. Bora lá. Olha essa história, bem que você me perguntou isso. Aí, fui lá, tal. Não conheci o Carlos Alberto. Vocês conhecem o Carlos Alberto? Conheço. Já não dá uma caganeira quando você vai conhecer? Você fala, meu Deus, o cara é o ícone. Eu achei o teste, né? Eu achei ele muito frágil quando eu conheci, eu falei, meu, esse cara, se você espirrar, ele... É verdade, ele tem um ar, assim, de bibelô. É, tem um ar de, meu, vai... Ele está, assim, tá bem, senhor. Não, agora já não é bibelô, já tá só a perna do bibelô. Só tá o bi, o lelô já foi. É que eu vi ele sem maquiagem, eu me assustei. É, ele tem um cabeção, né? É, cabeção, cheio de buraco de espirinha. Puta que foi, eu tomei um susto quando eu vi o Carlos Alberto, bicho. Mas é diferente quando você chega no papel de uma pessoa candidata a um espaço na televisão, num programa que é super renomado. Mas ele dá muita escada também, né? Muita? É. Mas aí, eu caguei já na história. Eu tô falando muito caguei, eu acho que é por causa do fricô. É. Até agora. Vai ser cheiro, vai ser cheiro. Cinco borrifadas antes de usar. Isso, porque cria uma película em cima da água. É, 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 isso aí. Isso aí. E aí, me deram o roteiro, eu também pude contribuir em várias coisas no roteiro. Isso eu acho muito legal, essa liberdade de me escrever. E aí, e eu nunca, eu como humorista, não sei vocês, eu não gosto de passar texto, o que nós vamos falar na hora. É, porque quebra piada. Quebra piada. Ainda mais com o público que tem, né? A segunda vez que você conta, já não é a mesma coisa que a primeira. Então, pra mim, sempre foi assim, vamos passar? Vamos passar, mas vamos... Eu não vou fazer. Então, aí eu cheguei. Não, vou fazer contido, eu vou passar. E eu fiz assim no camarim dele. Ele falou, aí chamou a Adela, falou, ô Adela, essa menina aí, ó, fraca. Aí, e aí, só que aí, alguém veio me contar, aí eu já fiquei nervosa. É, já fudeu ali. Já fudeu, já ficou nervosa. Só que eu sou do teatro, né? Então, quando eu entro em cena, a gente já teve o prazer também de trabalhar junto. Verdade. A gente também, mulheres. Eu entro como se fosse no teatro. É outra história, né? É outra vibe. É outra chavinha. É outra chave que vira. Então, eu entrei, e aí sim, eu fiz a personagem, a Margarida, que foi um prazer fazer. Naquela época, ainda que não se falava tanto de feminismo, de mulher que tem poder, que eu que criei o bordão, eu não sou feminista, eu sou feminina. Porque todas tinham um bordãozinho. Boa. E aí, quando eu fiz ali, foi do caralho, assim, foi muito legal. E aí, o Carlos Alberto se encantou. A plateia rindo, é isso, eu gosto disso, desse calor, né? Da reação. E aí, ah, é a fotinho dela. Essa foi a primeira aparição, esse primeiro figurino. Essa roupa, esse figurino, foi o figurino do teste. Olha aí! E aí, quando terminou, olha, até me arrepio de lembrar. Aí, o Carlos Alberto pediu pra parar um pouquinho. Eu não, pera, para um pouquinho. Eu quero pedir pra todo mundo aqui, a plateia, a equipe, uma salva de palmas pra Sil Esteves, que tá fazendo o teste hoje. E, com certeza, ela já está contratada. Olha! Ai, que legal! Ai, cagou! Cagou de emoção! Primeiro, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E aí, eu falei, meu Deus, e o pânico? Eu tô lá ainda, tá tudo acontecendo. Eu falei, será que ele tá zoando? Será que é verdade? E ele, até terça que vem, que na época eu gravava terça, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Carlos, quero falar contigo depois. Mas foi muito legal, aí, realmente, comecei a trabalhar lá. Fiquei um ano, saí do pânico. E foi um retorno pro... Não sei se vocês vão perguntar, eu tô falando pra caceta. Fala! Fala, meu! E aí, eu voltei pro pânico a pedido do Emílio. Que ele foi fazer um quadro, que era o Lady Night. Que era uma sátira, né? O Lady Night, da Tata Werneck. E eu fazia a cacá, Werneck. E na reunião deles, de pauta, eles resolveram, não, nós vamos fazer. Só que na época ainda era na Multishow. Não era na Globo. E aí, não, mas não tem... Palavras do Emílio, que me contaram, né? Tomara que seja verdade, né? Senão, eu tô iludida até hoje. Se não for a Sil, a nossa Tata, não tem como fazer esse quadro. E aí, olha que linda. Que moral, hein? Que emocionada, de verdade. E aí, a Bruninha, que era uma diretora lá, me chamou. Na época, acho que era produtora ainda. Me ligou e perguntou como é que tava. Enfim, aí negociamos. E eu voltei pro pânico com um quadro meu. E foi muito... E o Carlos Alberto, depois chorou? Ele fez... Agora quem ri desse jeito é o Marcelo, né? Lógico, mas... Deu, igual, igual. O dedão tá dando uma pauada. É? Igualzinho.